Bom dia investidor, InfoMoney na Bolsa começando nessa segunda-feira dia 28 de março de 2017. Volta de feriado e o mercado começa a semana muito eufórico com a notícia de que o PMDB deve desembarcar do governo. Isso deve ser oficializado amanhã na reunião do partido, está marcada para amanhã, mas as notícias que já saíram na sexta-feira já indicam que o PMDB deve deixar a base aliada e com isso o mercado fica mais otimista com a tese de impeachment. E a gente vê mercado de ações subindo forte, dólar e DI marcando queda. Bom, hoje 10 horas e 8 minutos, o mercado já mostra alta de 2,14%, voltando a operar perto dos 51 mil pontos, agora o Ibovespa está em 50,720. O Ibovespa Futuro já volta a operar acima dos 51,180 pontos, alta de 2,27. O dólar futuro caiu 1,13, cotada 3,641 e os contratos futuros de DI marcam forte queda. Isso tudo por quê? Só para quem está aterrissando agora no mercado, o mercado financeiro tem precificado de maneira positiva uma mudança de governo, pois isso vai acabar destravando as medidas que têm que ser aprovadas, tanto no âmbito fiscal, no âmbito monetário, no âmbito político e econômico. E isso tudo com a falta de base que o governo Dilma Rousseff tem hoje para aprovar qualquer medida, isso tudo acaba ficando engargalado e o país que precisa de reformas, de mudanças, acaba não tendo nada andando. Então, uma mudança de governo traria uma perspectiva mais favorável para mudanças econômicas, políticas, obviamente vai ter. Até chamo de trauma, cicatrizes, rachaduras, mas de fato é que isso vai acabar destravando as reformas no campo econômico. Isso traz uma expectativa melhor para a economia, isso traz uma expectativa melhor para as ações listadas na Bolsa e também traz uma expectativa para a curva de juros, ela mostra uma queda no futuro, já que o mercado vai estar mais otimista com o que vem pela frente, não vai precisar ter juros tão altos. É o que a gente vê agora, nesse começo de segunda-feira, o mercado precificando esse movimento. Agora, 10 horas e 10 minutos. Vamos dar uma olhada nas ações que estão sendo destaque nesse começo de pregão. Então, as maiores altas do Ibovespa aparecem com o setor siderúrgico, Petrobras e bancos. Só para explicar também um pouquinho de o que é o call político que a gente tem visto. Empresas extremamente endividadas, que atuam em setores que sofrem com engargalamento, até paralisação de projetos e investimentos. Empresas estatais e o setor financeiro que está diretamente exposto à piora da deterioração macroeconômica, todos esses setores acabam liderando as altas nesses momentos de euforia, assim como eles acabaram liderando as perdas nos momentos de pânico, que a gente viu até na semana passada. O mercado começou a semana respeitando as ondas de 51 mil pontos e veio para baixo, caiu forte. No final da quinta-feira, mostrou uma recuperação. Inclusive, falar dessa recuperação, eu vou mandar aí no link para vocês agora, o Visão Técnica, que a gente fez na quinta-feira. Foi até engraçado que o Visão Técnica foi com o André Moraes, ele deu uma bela aula de investidor tem que saber que o Stop Loss vai ser acionado, que a gente vai ter perdas. E o que aconteceu na semana passada foi bem isso, o mercado não andou como esperavam, algumas ações recuaram, acionou o Stop Loss do investidor, mas o fechamento de quinta-feira sugeria uma semana positiva para o mercado. E aí o próprio André falou que se o mercado começasse a semana comportado, ele daria uma compra. Assim que acabou o programa, saiu a notícia do PMDB podendo desembarcar do governo, o André já me ligou na hora, já falando, Tiago, aquela dica que eu dei da semana começar tranquila, acho que já foi por água abaixo, porque provavelmente a semana já vai começar com um gap de alta e já vai deixar quem não comprou, já vai deixar com a mão coçando, porque o mercado já precificou esse movimento positivo. Bom, dentre as maiores altas, vamos dar uma atualizada aqui, cotação agora das 10 horas e 12, Gerdau sobe 5%, caminha para fechar o mês de março com alta de 78%, meu Deus, Uzi Minas vem logo atrás com alta de 4,9%, Petrobras ordinário e preferencial subindo 4,7%, CSN, Gerdau Metalúrgica, Bradesco e Oi sobem mais de 4%, das 61 ações de Ibovespa, apenas 3 caem nesse pregão, Fibra caiu 1,9%, Susano 04% e Klabin 02%, as empresas com maior exposição ao dólar. Até Embraer, que é uma empresa dolarizada, está subindo no pregão de hoje, subindo 1%, ainda assim, essas ações dolarizadas aparecem entre as maiores quedas do mês, nesse momento do mês de março, a gente tem 7 ações em queda no Ibovespa, apenas 3 caem mais de 10%, que é Suzano, Ibraeri e Fibra, o resto praticamente todo o mercado operando em alta nesse mês de março, a gente vê Uzi Minas, Gerdau, Gerdau Metalúrgica, Petrobras, CSN e Bradespar subindo mais de 50% nesse começo de pregão. Bom, vamos passar pelo noticiário rapidamente para falar o que é de destaque da pauta nessa semana, a última semana do mês, semana que promete muitas novidades no campo político. Primeiramente, o mercado lá fora digere o PIB melhor que esperado, divulgado nos Estados Unidos na sexta-feira, já que foi feriado aqui no Brasil e também lá na economia norte-americana. O PIB norte-americano cresceu 1,4%, a estimativa era de alta de 1%, isso é o resultado do quarto trimestre de 2015. O mercado segue na expectativa pelo discurso da presidente do Fed, Janet Yellen, que vai acontecer no dia 4 de abril e pode trazer novidades sobre a política de juros nos Estados Unidos. Só lembrando dos motivos para a queda do mercado na semana passada, foi atribuído a uma expectativa maior de alta de juros na economia norte-americana, isso porque o mercado estava trabalhando com uma alta só lá para o final do ano, e até o momento o mercado não via uma expectativa tão grande de alta de juros, só que a partir da semana passada já mudou-se essa aposta, já mudou para uma expectativa de duas altas de juros, sendo uma já no mês de abril, e isso acabou, obviamente, os juros subindo nos Estados Unidos, mais dinheiro indo para o porto seguro do mercado norte-americano, gastando menos dinheiro exposto em mercados emergentes, bolsa de valores e tudo mais. Então, é praticamente uma migração de dinheiro para o que é mais seguro. Na China, os índices de ações foram pressionados por ações do setor imobiliário, após a mídia noticiar que reguladores financeiros da província de Zhejiang começaram a monitorar de perto financiamento imobiliário, alertando para os riscos financeiros associados ao rápido aumento dos preços das propriedades. Bom, agora passar para o noticiário doméstico, que é o grande destaque da pauta. No fim de semana, o PMDB do Rio de Janeiro, que tinha Leonardo Pisciani como o maior bastião de defesa do governo dentro da sigla, decidiu retirar o apoio à presidente Dilma Rousseff. A batalha para impedir o desembarque do maior partido da base aliada é dada como perdida até pelo Palácio do Planalto. Calcula-se que o desembarque PMDBista, depois da adesão à secção do Rio de Janeiro, do deputado Jorge Pisciani, do governador Pesão e do ex-governador Sérgio Cabral, e também do prefeito Eduardo Paes, deverá ser aprovada por cerca de 80% dos membros à direção partidária. Apenas os grupos ligados a algum dos sete ministros dos PMDBistas e ao senador Renan Calheiros podem dar votos pelo não rompimento. Os jornais no fim de semana trouxeram muitas novidades sobre isso, inclusive já tem uma aula já falando que é praticamente inevitável a derrota, movimentos sindicais já dizendo que é inevitável a derrota do governo Dilma, que deve realmente deixar a presidência, e inclusive até mudou-se o discurso, já falou que o PT vai ser uma grande oposição ao PMDB, porque o povo vai às ruas contra o Temer e o pessoal que foi às ruas contra o governo não vai apoiar o Temer, então vai ter uma bastante rejeição ao governo Temer. Enfim, quase que uma derrota anunciada antecipadamente. Que até a notícia que já vem depois aqui, segundo informações da coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, alguns dos principais líderes do movimento sociais admitem reservadamente que a queda da presidente parece inevitável. Dizem essas lideranças sociais que as manifestações continuarão, mas terão de marcar posição da esquerda para os dias que provavelmente virão em um governo sob o comando do Temer. Bom, continuando aqui os destaques, mais notícias de política, o Moro deve decidir hoje se envia a planilha do Odebrecht ao STF e também o presidente da OAB de São Paulo deve protocolar hoje o pedido de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Continuando o noticiário, toda segunda-feira a gente tem o boletim Focus, aquele boletim com a mediana das projeções do Banco Central, as medianas dos economistas para a projeção de 2016 e 2017. Mais uma vez as medianas mostraram uma piora nas projeções para o PIB. Na semana passada era 3,6, caiu para 3,66. Para o ano que vem a projeção ainda é de alta, mas cada vez mais perto de zero. Era 0,44, caiu para 0,35. O IPCA foi reduzido de 7,43 para 7,31 nesse ano e manteve-se estável em 6% em 2016. Enquanto o dólar é cortado de 4,20 para 4,15. Bom, para fechar o noticiário, hoje, 10 da manhã, Dilma e Jacques Wagner se reúnem. Lula, às 11 horas, vai falar com a imprensa internacional. Só lembrando, semana passada, o presidente Dilma Rousseff falou um tom bem emocionado, que estamos no meio de um golpe, isso vai ser um golpe à democracia, embora todas as autoridades jurídicas do país venham dizer que impeachment não é golpe, já que está dentro da legislação, está dentro da Constituição. Foi o discurso e hoje o Lula deve ir no mesmo caminho, provavelmente, às 11 horas, um coletivo com a imprensa internacional. Ainda hoje na agenda, a gente tem o Instituto Aço Brasil fazendo uma coletiva para apresentar os dados sobre o impacto da crise no setor. O evento será no Rio de Janeiro às 15h30. Isso não deve trazer nenhuma grande novidade, mas deve trazer o panorama bem negativo do setor, que foi um dos que mais sofreu nessa piora da economia brasileira nos últimos anos. Ainda na agenda, pode colocar aí, duas e meia da tarde, a gente tem comprar ou vender hoje com o Pedro Galdi, a gente também vai trazer um analista técnico para fazer aquele mix de gráficos e fundamentos sobre essa retomada do rally do impeachment que a gente está vendo hoje e também ainda na programação da InfoMoney TV, três e meia da tarde, na mira do trader com o Wagner Caetano, o grande trader da Gerdau. Aliás, um abraço para o Vagnão, ganhando muito dinheiro com essa Gerdau e está de parabéns. Muita gente torceu contra e agora está vendo o resultado positivo. Agora, aproveitando, fazer aqui quem já tem o app da InfoMoney, se você não tem o app da InfoMoney, pode baixar, mas eu já estou aqui com o app da InfoMoney já mostrando o breaking news aqui da BR Properties saltando 7% e entrando em leilão por causa da OPA, que ela recebeu da GP Investments e a Petrobras dispara 5%. Isso tudo na tela do celular, se você tem iPhone, você já pode usar o app da InfoMoney. A gente está desenvolvendo também para Android, ainda não está pronto, mas para quem já tem iPhone, já pode receber em primeira mão. É só ir lá na loja da Apple, baixar gratuitamente o aplicativo da InfoMoney, que você já coloca a notificação e já recebe na hora as principais notícias direto na tela do seu celular. Vale muito a pena. BR Properties subindo 7%. Vamos ver por que a BR Properties está subindo 7%. A gente já tem a notícia aqui na mão. A GP Investments lançou uma oferta para comprar até 172 milhões de ações da BR Properties. Isso equivale a 58% do capital da companhia. Começa a valer hoje e vai até 11 de maio, segundo o edital publicado no jornal Valor Econômico. A GP quer comprar pelo menos 112 milhões de ações, que equivale a 38%. E somando com os 12 que ela já tem, ela passa a deter mais da metade do capital da BR Properties. Só lembrando, o BTG possui 15% de fatia da BR Properties e a Petros 10%. O preço ofertado foi de R$10,00 por ação. Na quinta-feira ela fechou R$8,95. Por isso, essa disparada no pregão de hoje, a ação se aproximando do preço ofertado. Agora já saiu do leilão, está subindo R$4,47, cotada R$9,35. Ou seja, tem uma bela gordura ainda para chegar até os R$10,00. Continuando o noticiário, a Petrobras convocou para o dia 28 de abril a realização de Assembleia Geral Extraordinária para aprovar uma proposta de reforma do Estatuto Social. Para trazer um novo modelo de governança, são ao todo 43 mudanças que a Petrobras quer fazer. Hoje ela sobe forte, muito mais pelo noticiário político do que exatamente por essas reformas. Chegou a subir 5% na máxima do dia, agora está subindo na faixa de 4%. Vamos dar uma atualizada aqui. Petrobras subindo R$3,84 a ação preferencial e R$3,90 a ação ordinária chegaram a subir quase 5% na máxima do dia. Falar de recomendações, a Gol foi alvo de recomendação. Vamos dar aqui, achei. O JP Morgan levou de underweight para neutra a recomendação da Gol. Ainda sobre a empresa, ela contratou a assessoria financeira PJT Partners para aconselhar a companhia na tomada de medidas para fortalecer sua estrutura de capital. A Gol é uma das empresas mais endividadas do mercado, sofrendo bastante com um mix de alta do dólar, piora da economia, isso tudo afetando muito uma empresa que é endividada em dólar. E aí agora ela soltou essa notícia de que contratou uma empresa para aconselhar a tomada de decisões. A ação sobe hoje 5,5%. É uma das ações que subiram bem nesse rali do impeachment. Continuando o noticiário, queria destacar também a Sabesp. Que resultado da Sabesp, meus amigos? A Sabesp teve um lucro de 461 milhões de reais no quarto semestre de 2015. É quase 15 vezes superior ao resultado que ela teve no quarto semestre de 2014, que ela teve 31 milhões de reais. O EBITDA da empresa praticamente duplicou nesses 12 meses. Ele saiu de 498 milhões para 957 milhões na passagem do quarto trimestre de 2014 para 2015. Tudo isso foi beneficiado pelo aumento do reajuste de serifário de 15% que ela anunciou desde junho de 2014, quando começou todos os problemas sobre a crise hídrica. Inclusive, ela não cortou o programa de bônus, de bônus não, de multas que ela estava cobrando a mais para quem gastasse mais água. Inclusive, ela já anunciou que ela pediu autorização da Arcesp para suspender o bônus para quem reduziu o consumo de água devido à crise hídrica. E também aqueles que pagaram mais por aumentar o consumo de água. Isso aí acaba não sendo mais tão necessário tendo em vista o resultado excepcional da empresa. E a estabilidade das chuvas também. Hoje a ação da Sabesp sobe 2,8%. Inclusive, ou no final dessa semana ou na segunda-feira que vem, a gente vai atualizar a carteira InfoMoney para março. Eu vou reservar um minutinho para falar de duas ações que eu queria muito ter colocado na carteira. Não coloquei, me arrependi. E pelo resultado do mês, eu fico bem arrependido mesmo. Uma delas é a Sabesp. E a outra ação é a BMF Bovespa. Duas ações que tinham ótimos fundamentos para entrar em uma carteira. E eu acabei não colocando. E as duas andaram muito bem. A Sabesp nesse mês não andou tão bem. Mas desde fevereiro já apresentava uma boa melhora operacional. Uma expectativa muito boa para os resultados. E isso se concretizou no balanço divulgado na quinta-feira, véspera de feriado. Bom, gente. De destaque são esses. Hoje o dia é predominantemente de alta, já que as notícias a favor do impeachment aumentaram. Semana passada a gente viu uma diminuição nesse fluxo de notícias. Inclusive, o noticiário sobre alta de juros nos Estados Unidos. Impactou o ânimo dos investidores, não só aqui como lá fora. Mas essa segunda-feira, ventos favoráveis que vieram desde o fim de semana estão animando o mercado. E isso deve trazer uma alta tanto para as estatais como para as empresas endividadas que a gente está vendo agora. Banco do Brasil agora também aparece entre as maiores altas de Bovespa nesse momento. Bom, eu me despeço, mas não antes, fazendo aquele convite duas e meia da tarde ao vivo na InfoMoney TV ou comprar ou vender com Pedro Gaudi e um analista técnico. A gente vai fazer aquele mix de análise técnica e fundamentalista para mostrar quais ações que valem a pena ter em carteira agora que o Rally do Impeachment está voltando. E também já deixo a dica para quem tem iPhone baixar o aplicativo do InfoMoney para ficar atento às novidades que vocês vão receber automaticamente na tela do celular. as novidades sobre o mercado financeiro direto do seu celular. Mais uma novidade do InfoMoney para ajudar os investidores a ter a informação o mais rápido possível. Bom, gente, eu me despeço aqui. Tenham todos um bom pregão, uma boa semana até o Comprar ou Vender. Para quem não vê no Comprar ou Vender, até amanhã com mais um InfoMoney na Bolsa. Até lá. Até lá.